É, Betão, já que você veio me agradecer em live, eu que tenho que te agradecer. Vou contar uma história bem legal aqui pra vocês. Curiosidades aleatórias da vida do tiozão. Eu sempre quis ter um Tinder. Sempre. Um Tinder? Timberland. Ah, que susto. Não falasse. Não falasse. Não falasse. Não falasse. Não falasse. Não falasse. E aí, eu não tinha grana pra comprar um Tinder, tá ligado? E quando eu tinha grana, o Timberland custava dois Macboots. Eu comprava dois Macboots. Ou três Macboots. E não comprava um Timberland. Eu ainda era Uber. E o Betão tava começando a vender a coleção dele pra ir pra Espanha. E a gente tava ajudando a precificar. E o Betão veio e me deu um Timberland. Falou, mano, um dia você paga. Nunca pagou. Um dia eu questionei ele pra pagar. Ele falou, mano, esquece aquilo. Já era. Não vale o Timberland. Que hoje, graças a Deus, graças a vocês e graças a casa do videogame, eu posso comprar. Mas, o carinho é igual. Fico feliz de completar a sua coleção, Betão. Esse é seu. E tá na caixa original, tá bom? E o fato mais curioso desse Timberland, eu usei ele duas vezes. Eu usei, coloquei no chão, depois fui, tirei, fui tomar banho e coloquei no chão. Quando eu acordei, Betão, meus gatos passaram a noite afiando a unha no Timberland. Era o sonho dos gatos também, cara. Ele tá lá até hoje, beleza? Era o sonho dos gatos. Obrigado. Foi meu primeiro Timberland. Eu nunca esqueço. Ali foi de coração. E esse aqui é mais de coração ainda. Você me dá nada, Norman. Você já me deu. Além da amizade que a gente tem. Você é do caralho. Obrigado demais, mano. Valeu. E ó, eu vou falar pra você. Aquilo que o Betão tá guardado ali pra ele, ali, ó. Tem um aqui, ó. A Ju falou aqui, saudade de um produto no escuro. Tá aqui, ó. Everdrive de Super Nintendo 300. Everdrive com Mario Kart 450. Everdrive com Street Alpha 800. Everdrive do 64 450. Everdrive do Master 300. Mestor! Mestor! Mano, esse cachorro porra! Everdrive do PC Enguine 300 reais. Ó o de vídeo. É tão master lindo. Pro PC Enguine. Ó. Seis meses garantidos, hein, galera? Adaptador de controle pro 64. Play 2 pra HDMI. 50 reais. É um arcade, mini arcade do Galaga. Que é um jogo de navinha. Ah, grava. É um jogo... De navinha. Oi? É porcaria. Aí vai fazer piu, piu, piu. 220. É um mini arcade. Do Galaga. Isso aí, mano. No cenário. Gamer. Fica muito louco. Ó. Já foi. Caixinha no escuro. Eu não vou mostrar o que é. E pode ser que você não goste. 950 reais. Tá na caixa de serviço. É o preço dele. Não tá maravilhoso. Não tem nada de mais. Só que é um item que não tem toda hora. Felipe Rovere. 950 reais. Controle do 64. Clube Nintendo. Na caixa de serviço. Esse controle do 64. Você tem que fazer parte do clube da Nintendo. E somente um por CPF. Confirma ou desiste. O Betão era esse que faltava pra coleção dele. Olha, tem em todos. Controle arcade do Tekken. Tá bem aqui, beleza? Vem o Tekken. Vem o notebook. Vem o notebook. Vem o notebook. Para. Play 3. Eu fiz uma puta promoção na live passada. Vocês mostraram. Sem fio. De 1.300. Que eu já dei desconto na semana passada. 1.000 reais. Esse aqui é igualzinho a versão do 360. 1.200. Também vou fazer 1.000 reais. Esse é um Mad Cat. Street Cross Tekken. Também pra Play 3. Tá ali o jogo. Tá aqui o restritor quadrado. Caso você queira trocar. E um botão adicional. E esse é com fio. 1.300 reais.